As fortes chuvas também provocaram destruição em Córrego Novo. Ixi, a gente tava brincando aqui, né? Fazendo trocadilho aqui com o nosso tempo antigo. Vamos falar de uma tragédia agora, né, gente? Esse é o balão geral, né? A gente vê uma cena dessa... Olha só, Lamonier. Eu nunca estive em guerra, mas já assisti filme, né? É assim, é como se fosse cenário daquele tsunami, né, Jornal? Que esse trem que acontece lá, naquela região de Mar Revolta. Olha só. Isso foi em Córrego Novo, ó. Um córrego que passa na cidade transbordou. A rua principal foi a mais atingida e três pessoas ficaram feridas. A prefeitura, inclusive, Tomás, decretou situação de emergência. Que tristeza, hein? É muito triste, Nico. Ainda mais que, né, são 13 pessoas desabrigadas, outras 59 desalojadas. E essa chuva atingiu pelo menos 310 pessoas que tiveram perdas, né, com móveis ou alguns objetos perdidos dentro de casa e também alimentos, viu, Nico? Porque, né, a gente sabe, choveu forte, a lama entrou e aí prejudica muito se atingir também a dispensa dessas casas. Então, lá no Córrego Novo foi atingido esse tempo moral, foi registrado no sábado à noite e virou na madrugada de domingo. Olha só, a quantidade de chuva, gente, não é brincadeira, não. 130 milímetros durante quatro horas, que foi o suficiente para deixar este rastro de destruição na cidade de Córrego Novo. Além de grande volume de água, na cidade também tem o córrego que transbordou a rua principal, que foi atingida aí também, várias casas ficaram danificadas. E, segundo a Defesa Civil, 13 desabrigados, 56 desalojados, que ainda estão aí na escola municipal Borges da Costa, que foi a referência, né, foi o lugar onde teve que ser esvaziado, tirado alguns móveis da sala de aula para receber as pessoas afetadas. A Prefeitura da cidade decretou no domingo, Nico, a situação de emergência por causa da chuva lá em Córrego Novo. Então, são 3 mil habitantes da cidade, portanto, aí o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, né, e estatísticas, né, o IBGE, que coloca essa cidade. Então, 3 mil pessoas, 3 mil habitantes, pelo menos 300 pessoas aí atingidas de alguma forma por essa chuva. Então, vamos falar aí praticamente 10% da população que foi afetada. A Prefeitura, Nico, informou também que já trabalha com máquinas e também funcionários, fazem a limpeza das ruas da cidade, justamente para tentar colocar rapidamente a casa em ordem e oferecer novamente um conforto para todos os moradores de Córrego Novo, Nico. É interessante, né, Tomás, não bastasse aí questão da tristeza e tudo, né, já aconteceu o fato, né. O interessante aí é quando a Prefeitura decreta essa situação de emergência, é um instituto jurídico, né, jurídico que vai facilitar a questão de licitação, né, porque é muito burocrático licitar. Então, a aquisição de coisas, de produtos de limpeza, de coisas para reparar, para ajudar as famílias, fica menos burocrático, né. Inclusive, facilita a chegada de recursos ao município. É a ocasião que a gente aproveita a nossa audiência aqui e a credibilidade da TV Leste para dizer aos deputados estaduais e federais, eleitos na região e também senador, né, é que possam voltar os olhos para Córrego Novo, né, para se compadecer das agruas dessa gente e buscar recursos, tanto federal como estadual, para auxiliar no reparo e indenização às vítimas aí, né, que coisa. Obrigado aí, Roberto Tomás. É, cidadania é isso, né. É, eu gosto de participar de processo eleitoral, eu sempre escolho meus candidatos, sou, eu, o voto, ele é secreto, mas eu gosto de publicizar meu voto, eu gosto que as pessoas saibam quem eu apoio, mas depois eu cobro também dessas pessoas. Quando eu vejo a política muito lenta, muito, assim, inerte, muito escondido, é, só aparecendo, ni boa, ni festinha, aí eu começo a questionar. Nessas horas da tragédia, a política tem que estar presente. É, o deputado eleito, seja estadual, federal, senador, governador, presidente, todo mundo tem que dar as caras e ajudar, tirar as pessoas da situação, né. Aliás, não tá fazendo nem favor, o recurso é nosso, né, o recurso é público aí. Oxi, é.